Aqui é do posto do Comando e Movimento das Forças Armadas, as Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas nas quais não devem conversar, conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para que apelamos para que um bom senso dos comandos da Força Militar forças militarizadas no sentido de serem evitadas qualquer, quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Tal confronto, além de desnecessário, dá-se a estragar. Só poderá reconduzir a ser os prejuízos individuais que enlutaram e criaram divisões entre os portugueses, que há para evitar a todo custo. Não obstante a expressa preocupação de não fazer correr o mínimo da gota de sangue de qualquer português, apelamos para o espírito cívico e profissional da classe médica, esperando a sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar a sua eventual colaboração, que se deseja sinceramente desnecessária.